Olá, minha querida Goiânia! Olá, meu querido Estado de Goiás! Está começando mais um programa a nossa gente para você e hoje nós vamos conversar sobre ansiedade, como lidar com sintomas da ansiedade que, olha, pode virar problema sério. De acordo com especialistas, ficar ansioso diante de tarefas importantes ou não, ou no aguardo de uma notícia, por exemplo, é normal e pode até ser necessário em alguns casos. Porém, quando a ansiedade foge do controle e passa a interferir nos afazeres do dia a dia, isso pode ser um sinal de alerta e nesse caso a orientação é procurar um especialista. Bom, eu também vou conversar um pouquinho a luz da Bíblia, a luz da fé, que a Bíblia fala sobre ansiedade, sobre os momentos de preocupação extremas. Para tratar o assunto, eu estou recebendo a psicóloga e bispa da Igreja Fonte da Vida, Sirene Valadão, e o outro psicólogo, Leonardo Freire. São os meus convidados hoje para tratar esse assunto, ansiedade. Em um minuto eu já volto com eles. Olha, há especialistas que afirmam que a ansiedade é necessária para a vida humana, mas em excesso ela pode prejudicar sim e pode contribuir para o surgimento, inclusive, de várias doenças. Veja alguns exemplos de algumas pessoas que aprenderam a lidar com sintomas da ansiedade e por que pode ser mal não tratá-los. Estado de sofrimento de quem aguarda algo que vai acontecer. Impaciência, nervosismo, medo, descontrole emocional. Estas são algumas de inúmeras expressões usadas para se explicar o que é ansiedade. Dulce Leme sabe bem o que é isso, pois passou anos e anos lutando para superar as indesejáveis e frequentes sensações de calafrios, taquicardia, transpirações. Eu já fui muito ansiosa, muito. Tenho uns 30 anos da minha vida bastante ansiosa. Não dormia, tinha dor de cabeça. Hoje não, depois que eu me converti eu deixei de ser ansiosa. Não totalmente, ainda sou ansiosa, mas bem menos. Assim como Dulce, a administradora Mônica Pires também acredita que foi na igreja que aprendeu a controlar a ansiedade, o que a transformou em uma pessoa menos pressionada e que desenvolve melhor, tanto no ambiente profissional quanto no pessoal. Tive um problema de gastrite, às vezes eu me senti isolado do mundo, isolado das pessoas, às vezes as pessoas estavam me fazendo companhia, mas eu não me sentia bem naquele ciclo de amizade e eu creio que foi isso, é problemas mesmo gástricos que me deixou mais, que me preocupou mais, que gerou preocupação não para mim, quanto para minha família e as pessoas que conviveram comigo. A psicóloga Renata Maeve explica que a ansiedade é própria do ser humano e que nem sempre é negativa. De acordo com ela, o problema passa a existir quando o nível de ansiedade é muito grande e interfere diretamente na vida da pessoa. Em relação à ansiedade, fobia, pânico, transtorno de ansiedade generalizada e os sintomas de ansiedade com outros, que a gente chama de comorbidade, que às vezes tem um outro transtorno, mas com sintomas de ansiedade. O transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade, também a gente pode colocar nessa questão parecida com alguns sintomas da ansiedade também. O pastor Eduardo Saba lembra que na Bíblia podemos encontrar diversas recomendações para que nos afastemos da ansiedade, como por exemplo, em Filipenses 4, versículo 6. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículo 6, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições. Todos nós temos pedidos. Mas como? Faça essa apresentação diante de Deus com oração, com clamor diante de Deus, com coração rasgado, coração sincero. De acordo com o líder religioso, controlar a ansiedade é ter domínio próprio, o que pode ser alcançado se confiarmos e nos entregarmos a palavra de Deus. Se nós aprendermos a lançar sobre Jesus, se nós aprendermos a entregar em suas mãos a nossa ansiedade, se eu comecei a aprender que eu devo colocar nas mãos dele todas as coisas, a minha vida vai ser diferente. Voltando a Mônica, como está seu estado emocional agora, três meses de seu casamento? Não vou falar que eu não estou ansiosa, que eu estou mais confiante em Deus, porque hoje eu aprendi a depositar essa confiança no Senhor. Eu estou entregando a minha vida nas mãos de Deus e o tempo é dele, a vontade é dele, e que a dele permaneça. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui a bispa e psicóloga Sirene Valadão, ela que além de psicóloga é bispa da Igreja Fonte da Vida, e o doutor Leonardo Freire, que é psicólogo. E eu vou pedir para que a doutora Sirene comece já a fazer uma definição para mim do que é ansiedade e quando que ela é benéfica, se é que ela pode ser, ou quando ela é prejudicial. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigada pelo convite. Uma ansiedade, se ela for a um nível baixo, ela é benéfica, sim, porque ela motiva o ser humano em busca daquilo que ele necessita, daquilo que ele precisa. Então, um nível menor de ansiedade, nós dizemos assim, a ansiedade normal, aquela que te motiva, que te mobiliza para a vida, que te leva a buscar os seus sonhos, seus ideais, seus projetos. Porque todo mundo é ansioso. Isso, isso. Alguns com níveis mais elevados e outros, mas todo mundo é ansioso. Com certeza, todo mundo tem um nível de ansiedade. Então, suponhamos que quando você tem uma ansiedade muito alta, isso traz um prejuízo para a sua saúde. Mas quando ela é nesse nível menor, isso impulsiona você a buscar, isso impulsiona você a buscar projetos ideais, como eu coloquei. Mas além do... Nós vamos pensar que isso é uma defesa do nosso corpo em relação ao estresse da vida. Por exemplo, se a pessoa, ela vive uma eminência de fato de angústia ou de morte, numa situação de assalto, por exemplo, então ela vai produzir, o corpo vai produzir todo um aparato, todo recurso para se defender nessa situação. Então, a ansiedade, ela tem a ver, né? Se você falar assim, não, mas o que é, então, ansiedade? Ela tem a ver com esse recurso que o corpo biologicamente vai buscar para se defender. Então, ela tem a ver com o nível de estresse, né? Tem um... com palpitações, com angústia. Então, o nível de angústia extremamente aumentado, de estresse extremamente aumentado, produz um monte de sintomas no corpo, na mente. Além desses sintomas físicos, de palpitações, enfim, há algum sintoma emocional, não sei, de descontrole dessa ansiedade que pode mostrar que a pessoa precisa de ajuda? Sim, claro. Por exemplo, no caso da ansiedade, tem um, assim, você coloca uma chave, a ansiedade. Nesse transtorno de ansiedade ou ansiedade, ela tem esse nível que pode ir de uma fobia, de um transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo. Então, toda essa chave tem doenças mesmo que, se isso for no nível alto, vai desenvolver, por exemplo, o transtorno do pânico, ele mobiliza a pessoa de trabalhar, de sair de casa, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, outros transtornos mais graves. Então, quando você fala transtorno de ansiedade ou simplesmente uma ansiedade, daí é você abrir uma chave para outros transtornos mais graves até. Agora, eu penso que no caso de observar isso emocionalmente, é importante definir assim, vou colocar assim de uma maneira bem tranquila que todos possam entender. É importante diferenciar, por exemplo, o medo comum da ansiedade. Porque o medo comum, claro que na ansiedade também existe medo, mas é um tipo de medo diferente. Por exemplo, o medo comum tem a ver com os fatos reais, do dia a dia. Então, se na sua rua houve vários assaltos, que tem ocorrido muito, então é natural que você tenha medo de chegar em casa. Porque você experimentou ali os vizinhos sendo roubados. Então, você fica ansioso, angustiado, porque você tem uma iminência de também ser assaltado. Então, tem a ver com aquilo que é real. Então, a sua empresa tem despedido várias pessoas, então você fica com medo e receio também de ser mandado embora, perde o sono, fica preocupado. A ansiedade é muito mais difícil de vencer. Por isso que ela pode, alcançando degrais, e complicando, exatamente porque não tem a ver com fatos reais, mas muito imaginário. Por exemplo, eu tenho medo da chuva, eu tenho medo da catástrofe, eu tenho medo... A pessoa fica muito preocupada, ansiosa, por uma situação que ela não tem controle. Então, não tem a ver com... A pessoa pode mudar de casa, ou ela pode colocar cerca elétrica, ela pode buscar alguns recursos que ajudem nesse sentido. Essa seria a ansiedade benéfica, né? Essa proteção que o ser humano traz. Isso. E aí, no caso do medo, o medo. Olha, que medo é esse? E daí você diferenciar o medo da ansiedade que é, tem a ver com aquilo que você não controla. Perfeito. Doutor Leonardo, entra na discussão, por favor. Então, só complementando, continuando, a ansiedade é uma preparação do corpo, ela é uma preparação do organismo para algo que está por vir. É algo que está por vir. É uma preocupação. Ou seja, é uma ocupação da mente por antecedência, daquilo que está por vir. Pode ser algo que seja novo, que a pessoa nunca passou por essa situação, ou pode ser algo que a pessoa tenha passado, mas que tenha tido experiências negativas em relação àquilo que aconteceu. E aí, o organismo, quando ele sabe que ele tem que enfrentar algo, que ele tem que ir para uma entrevista de emprego, que ele tem que ir para um vestibular, que ele tem que realizar algumas atividades, ou seja, ele se prepara, ele começa a pensar. Nossa, como que vai ser o meu desempenho lá? Como que vai ser quando eu chegar lá? Então, assim, o corpo, o organismo, ele se prepara. E essa preparação, que é a ansiedade, que é a ocupação da mente e também o corpo para enfrentar, onde a pupila dilata, onde o coração dispara, e aí começa a mobilizar a energia mesmo para ele enfrentar. Uma situação que pode ser o quê? De perigo, dependendo da situação. Ou pode ser uma situação que a pessoa desconheça o que está acontecendo com ela. A pessoa começa a se sentir angustiada, começa a se sentir angustiada sem saber aquilo que está acontecendo. E aí, isso causa, sim, uma certa ansiedade. A doutora Sirene colocou para a gente aqui que a ansiedade pode, pelo menos foi o que eu entendi, ela pode gerar algumas doenças. Se você não tiver um certo controle. Por exemplo, ela citou o famoso TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, e o síndrome do pânico, que também é... Eu confesso para vocês que até pouco tempo atrás eu não achava que eram essas coisas. Hoje eu tenho noção de que se não tratar um síndrome do pânico, a pessoa pode, inclusive, suicidar. O negócio pode desandar de um jeito, assim, terrível. Enfim, o senhor pode fazer uma explicação de que quer cada um, só para o pessoal de casa entender o que é o famoso TOC e o síndrome do pânico. TOC é o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Ou seja, a pessoa, ela fica com pensamentos obsessivos e para aplacar esses pensamentos, ela tem comportamentos para diminuir essa ansiedade. Ou seja, os pensamentos dela são normalmente de causa e efeito, né? Se ela não fizer aquilo, vai acontecer isso. Se ela não lavar as mãos, ela pode ser contaminada, né? Se ela não tiver determinados rituais, né? De acordo com os pensamentos dela, né? Obsessivos, ela pode acontecer algo muito negativo, ou muito... Tem que trancar a porta três vezes. É, tanto com ela, quanto pessoas próximas a ela. Então, assim, ela começa a desempenhar de forma ansiosa alguns rituais, alguns comportamentos para aplacar esses pensamentos. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O transtorno de pânico, só para ver se eu entendi, né? Desculpa o meu leiguismo. O transtorno de pânico é aquele que a pessoa acredita que vai morrer. Isso. Que vai acontecer uma tragédia com ela, uma desgraça com ela. E ela, às vezes, não tem nenhum motivo para isso, mas ela acredita nisso, né? A pessoa, ela tem uma história onde ela foi pega de surpresa em alguma determinada fase da vida. Ela foi pega de surpresa e aí ela não consegue lidar com aquela notícia que ela recebe ou da morte repentina de algum parente ou da separação conjugal. E aí ela pega de surpresa ali naquela situação onde ela não tem recursos internos para lidar com aquela situação. pensamentos sempre recorrentes. 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 Então você lida com a... Não é só uma vez, né? Não, é recorrente. Ele é sempre recorrente. E o que a gente percebe hoje é que, ainda bem, né? Que hoje a maioria das pessoas que buscam os casos ou buscam a emergência com transtorno do pânico, as pessoas já estão já falando, olha, você está com um pânico, transtorno do pânico, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Por quê? Porque a pessoa, ela chega como se ela estivesse infartando, ela tendo um infarto. E, um tempo atrás, isso era tratado assim, a pessoa dava um remedinho e ficava tempos e tempos sem diagnosticar, que eu digo assim, eu brinco com quem chega com o transtorno do pânico. Para mim, eu brinco e falo, olha, você não vai morrer disso, não me preocupo, porque isso é uma coisa muito simples de tratar. E é mesmo. Só que, se a pessoa realmente tiver uma disciplina em ouvir, porque, também, quando a pessoa vai para o tratamento, ela não quer, ela quer ser tratada, mas ela quer ser tratada do jeito dela. Não serve o jeito do médico, não serve o jeito do psicólogo. Então, aí você gasta um tempo imenso. Isso é o grande problema das pessoas, no modo geral. Isso, aí você leva um tempo imenso. Então, você precisa levar algumas sessões até você trabalhar para que ele aceite que aquilo é um transtorno do pânico. Porque a pessoa não aceita, ela nega, nega. Pois é, é isso que eu ia perguntar. Às vezes, a pessoa chega num consultório achando que, realmente, ela vai ter um infarto, que ela vai ter. E aí, se a doutora, se o doutor fala assim, não, calma, não é isso, não. Não, isso é tranquilo. Você fez o exame, às vezes, ele acha até que é um absurdo. Não, eu sei que eu estou passando, né? E é interessante observar que, de fato, a pessoa, ela chega, ela fica, ela modifica, porque tem toda uma resposta orgânica para isso. Então, quando ela chega lá no caso... Ela pode ficar doente de verdade com isso? Não. Doente que eu diga assim, fisicamente? Não, ela vai ter todos os... Ela pode ficar roxa, ela pode ficar amarela, ela está brincando assim, né? Ela vai perder, ela vai ter toda a tacardia. Mas aí você vai fazer o exame, perceber que, de fato, aquilo é uma... Não corresponde com um problema físico mesmo, orgânico. Então, eu peço sempre que as pessoas façam, porque é importante fazer, sim, uma... Fazer todos os exames, um check-up. Antes de você entrar com a medicação, no caso, se for necessário, porque, às vezes, a pessoa está tendo só um... Ela não está ainda com o transtorno do pânico. Ela tem a ansiedade e ainda está num nível pequeno. Então, ela pode ter, assim, um ataque do pânico, que é diferente. O ataque do pânico para o transtorno do pânico. O ataque do pânico, você pode ter poucas episódios. Então, às vezes, a pessoa teve poucos episódios, uma ali, outra aqui e tudo, e você, com a terapia, vai trabalhando. Ok. Mas se ela já entrou em vários episódios e isso tem sido recorrente, então, a tendência é aumentar. Então, a pessoa pode ter um ataque de manhã, outra tarde, outra noite. Ou ela tem dois durante as semanas. Então, a quantidade de ataques que ela vai apresentar é que vai determinar se ela já está com o transtorno do pânico ou não. É comum a pessoa não ficar, não dormir. Não é comum isso? Uma pessoa ficar quatro, cinco dias sem dormir. Sim. É comum ela não querer comer. Então, acaba que pode causar, é isso que eu estou perguntando, alguma coisa física dela também. Mas, então, não pelo transtorno de pânico somente, mas... Pelas consequências do pânico. O transtorno de ansiedade que ela vem tendo, né? E aí, isso causa, assim, a longo prazo, esse corpo fica desgastado. Querendo ou não, estresse. Se ele não dorme, ele vai passar mal? Aí, sim, causa... Se ele se alimenta mal, ele vai passar mal? A gastrite, né? A psoríase. São reações do corpo, né? São doenças que a pessoa tem a partir da ansiedade. Ou seja, a longo prazo, esse corpo vai se desgastando, que pode, sim, gerar uma doença física. Quando o paciente, ele chega no consultor, ele acha que ele está doente. Que o coração dele vai parar? Sim, que ele vai morrer. Por conta daquilo, porque ele sente fisicamente tudo aquilo. Como que alguém vai negar aquilo que ele está sentindo profundamente? Então, nesse caso, é importante dizer assim... Mas, doutora, eu posso afirmar, e é bom para o pessoal em casa entender, que ele está sentindo aquilo e a gente precisa respeitar esse sentimento. Com certeza. Porque, por exemplo, o doutor estava falando aqui, às vezes a família fala, mas, meu, menino, não está acontecendo nada, não. Eu tinha uma avó, eu tive uma avó carinhosa, ela já partiu 10, mas ela é criada na tribo indígena, ela falava que depressão, por exemplo, ela resolve lavando trouxa de roupa. É depressão, que vai lavar roupa que você cura o menino e tal. Minha avó, dos antigos, tinha muito disso, né? Então, se a família também não apoiar, as coisas podem desandar. Com certeza. Agora, assim, o que é importante observar é assim, dividir isso, dividir assim, quando a pessoa chegou com um transtorno do pânico, fez todos os exames, está tudo ok, é importante dizer para ela, olha, você não vai morrer disso. Isso não, você não está doente fisicamente. Quando eu falo fisicamente, é assim, tentar mostrar que aquilo tem um sofrimento, que isso pode desencadear uma doença física, sim, mas naquele momento... Ele não vai morrer daquilo. Ele não vai morrer daquilo. Inclusive, transtorno do pânico tem a ver com aquela mitologia grega a respeito do pânico, né? Que tem a ver com pavor mesmo. Pavor. Então, é um medo descabido, desproporcional, que não tem o controle, que não tem a ver com a realidade em si. Deixa eu fazer, até porque já estão chamando minha atenção por causa do tempo, quando o tempo é bom, a gente, às vezes, até extrapola. Deixa eu fazer uma pergunta para agora, para a Bispa Sirene, que além de psicóloga é pastor, é bispa também. O cristão, às vezes, não interpreta muito as doenças da alma da forma que deveria. Isso é uma verdade, em especial pastores, padres, não interpretam. Às vezes, jogam para o lado do sobrenatural e, às vezes, acham que é bobagem. Então, por exemplo, tem uma frase aqui, eu até peguei ela e coloquei para passar aqui no programa, que é de um grande avivalista do século, dois séculos atrás, George Miller, que ele fala assim, O começo da ansiedade é o fim da fé. A fé não interroga, não calcula, simplesmente confia. É lógico que isso é uma interpretação de 200 anos atrás, mas tem gente que até hoje acredita nisso. E aí, doutora e bispa Sirene, e aí? Como é que a pessoa tem que encarar, aos olhos e da ótica da fé, a ansiedade? É verdade. Eu acho que é fato que nós precisamos sempre estimular a fé, acreditar, incentivar as pessoas a crerem e tudo mais, e isso é óbvio. Mas é importante também observar que o ser humano é um ser que ele sofre, que ele tem medos, angústias, e nós somos humanos. Então, se próprio Cristo passou por momentos de ansiedade, ele também teve medo, também se angustiou, podemos dizer, então, que Cristo, lá no Getsemane, ou em outros momentos, onde ele se sentiu profundamente angustiado, que ele ora para Jerusalém e chora, e fala Jerusalém que mata os profetas, e ele chora, ele passou por um momento de ansiedade. Aquele nível de ansiedade menor, aquele nível de ansiedade médio, grande, o alto nível de ansiedade, Jesus passou por todos eles. É verdade. E se ele passa, eu acho bonita uma passagem que diz assim, bispo, diz o seguinte, olha, alguém chega para Jesus e fala assim, ó bom mestre, aí ele diz assim, por que me chamas bom? Bom só tem um. Porque ele estava numa condição humana, e na condição humana, ninguém é bom. O único que é bom é Deus Todo-Poderoso, e ele, mesmo sendo Deus, estava numa condição humana, e nessa condição humana, ele veio para nos ensinar que nós somos meros humanos, que dependemos de Deus para tudo. E eu digo que a psicologia, tem gente que coloca psicologia, desculpa dizer isso, eu amo a psicologia, sou apaixonada pelo que eu faço, mas a psicologia, ela é um grãozinho no oceano, um grãozinho de areia, que é um recurso, que precisa estar sobre, ou seja, um recurso, que nós podemos utilizar essa habilidade, esse recurso, essa pá, essa colher, né, para ajudar o ser humano. É mais, é, 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 aonde a psicologia, a psicologia não consegue abarcar tudo, nada consegue abarcar tudo. Nem a medicina, né? Nem a ciência. A psicologia não consegue abarcar tudo, então nós podemos usar essas formas de ajuda. E eu vejo que tem situações onde as pessoas, elas, elas sofrem muito por, a Bíblia diz, é raiz por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, é raiz por não conhecer todas as amplitudes de Deus, recursos que Deus coloca. Então, acaba sendo ignorância você reduzir as coisas. Nós não precisamos reduzir, a gente pode ampliar o espaço da nossa tenda, ampliar a nossa visão, porque se você reduz, você limita. Então você utiliza a ciência, você utiliza a fé. E sofre à toa, né? Eu acho que o mais importante é isso. Você tem a psicologia que você pode usar para te ajudar. São recursos a mais. São recursos? E só vai sofrer à toa. Para que sofrer à toa, meu Deus do céu? Isso é um tipo de... Às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender que a verdade, ela é uma só. A verdade, ela é uma só. Aquela verdade descoberta pelas ciências, que é a psicologia, né? Que são as ciências psicologia, psiquiatria, né? É uma verdade que é a única, é uma só. Então, assim, ela não é uma verdade que vai excluir a verdade da Bíblia ou da teologia. Não, são conhecimentos que se complementam. Lembra, percebo algumas pessoas chegam no consultório e falam assim, começa a vir com... Porque às vezes as pessoas se escondem atrás de uma religiosidade para não ampliar essas conexões neurais e tudo mais. Então a pessoa começa a falar, olha, eu ajudo fulano, eu faço isso, eu faço aquilo, mas... Aí eu pontuo, falo, olha, você parou para perceber que você faz tanto pelo outro e você faz pouco por você? Vamos pensar, por que você não pode fazer por você o mesmo que você faz pelo outro? Até porque o ensinamento de Jesus é esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Sim, mas aí a pessoa, ela pula, né? Ela sai de Deus, eu preciso amar a Deus, eu e o outro como a mim mesma. Então eu pulo para o outro, porque aí eu me nego. E aí você pode observar, por exemplo, tem um trecho de Bíblia que também é muito interessante. Eu digo que quando a gente estuda a Bíblia, também contextualizando na psicologia, é muito interessante. Porque tem um versículo que diz assim, não sejais demasiadamente justo. Se você for observar na Bíblia, não tem nenhum lugar, eu pelo menos desconheço, que Deus diz assim, sejais demasiadamente justo. Não, a Bíblia diz, sejais justo, justo. Porque se você for demasiadamente justo, imagina se você, na medida em que você é demasiadamente justo para um lado, você é injusto para o outro. Então se você ajuda excessivamente alguém e você se desampara, você está sendo injusto e muitas vezes consigo mesmo. Então quando nós somos bondosos e justos conosco, nós conseguimos fazer isso pelo outro de uma maneira equilibrada. Eu só queria comentar essa questão do meio cristão. É muito comum no meio cristão as pessoas chegarem para a gente nos consultórios, pessoas que elas se acham quase Deus. Dá conta de tudo. Tamanha, rigidez e perfeccionismo que ela tem. Ela tem que ser o quê? Perfeita. Então assim, ela tem que dar conta de tudo. Ela tem que suportar tudo. Esses superpoderes que as pessoas acham que acabam adquirindo por ter fé, por acreditar em Deus. Então assim, isso são pensamentos irracionais. Uma coisa não exclui a outra. Então assim, as pessoas acabam espiritualizando demais as coisas, as coisas terrenas. As coisas terrenas que é o quê? Passar por aflições, passar por momentos de tristeza, momentos de ansiedade, momentos de preocupação. Acabam espiritualizando demais as coisas e acabam deixando de entrar em contato. Deixando de entrar em contato com o quê? Com aquilo que é dela, com aquilo que é do indivíduo. Não é nada, não é nem uma outra entidade ou um outro superpoder que está fora dela. Então assim, acaba que ela fica tão encucada, vai tão em busca, com tanta sede nesse mistério do mundo espiritual, que ela acaba deixando de se perceber, de entrar em contato com aquilo que é o quê? Dela, terreno. Até porque a fé é dependência de Deus, né? Querendo ou não, a fé nada mais é do que depender de algo. Eu quero agradecer a participação do doutor Leonardo Freire, ele é psicólogo, obrigado por ter vindo. O senhor quer fazer um convite? Fica à vontade, por favor. Eu faço parte de um grupo chamado Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. E no dia 5 de abril, das 8h30 às 17h30, a gente vai estar trabalhando esse tema, neuroses eclesiásticas, que tem tudo a ver com o tema que a gente está discutindo aqui. É bastante recorrente as pessoas chegarem com preocupações, com essas neuroses que tiram o indivíduo o quê? De um caminho saudável, de lidar com a vida dela de uma maneira saudável. Então assim, a gente vai estar trazendo esse palestrante que é de São Paulo, né? E ele vai estar, lá no dia vai estar vendendo o livro, que é esse tema, neuroses eclesiásticas. E um outro livro que ele vai estar lançando lá, que é O Facínio do Dever, do Dever para os Cristãos. Qual local? Lá na Igreja Cristã Evangélica de Campinas, próximo à Praça A. E lá também é um local de inscrição. Bispo Assireiro Valadão, que além de bispo da Fonda Vida, é psicóloga. Obrigado pela participação mais uma vez no programa. Obrigada. Bom, e eu vou ficando por aqui. Gente, ó, pedir ajuda nunca fez mal para ninguém. Muito pelo contrário, só fez bem. Se você tem alguma neurose eclesiástica aí, procura ajuda. Não perde tempo, não. Seja livre para ser feliz. Até porque o projeto de Deus para você é ser feliz. Dentro da limitação que você tem, dentro dos problemas. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E para ter bom ânimo, às vezes a gente precisa pedir ajuda. Boa noite. Deus te abençoe. E para ter bom ânimo, às vezes a gente precisa pedir ajuda. E para ter bom ânimo, às vezes a gente precisa pedir ajuda. E para ter bom ânimo, às vezes a gente precisa pedir ajuda. E para ter bom ânimo, às vezes a gente precisa pedir ajuda. E para ter bom ânimo, às vezes a gente precisa pedir ajuda. E para ter bom ânimo, às vezes a gente precisa pedir ajuda. E para ter bom ânimo, às vezes a gente precisa pedir ajuda. E para ter bom ânimo, às vezes a gente precisa pedir ajuda. Obrigado.